Clima maneiro, então abre o espaço, olha os menor mandando pra cima O sistema é esse, baile lotado, o bagulho doido tá gostosinho Geral se solta quando essa toca, porque essa tá bem ritmadinho Então vai jogando o brilho de ladinho Então vai jogando o brilho de ladinho Do lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro, pulando Então vai jogando o brilho de ladinho Então vai jogando o brilho de ladinho E aí 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 E aí